Nós estamos na prefeitura de Santo Inês para falar sobre o novo decreto, decreto 62, que foi feito pela procuradoria do município de Santo Inês. Quem vai dar maiores detalhes é o Danilson Veloso, que é o procurador do município. Danilson, inicialmente esse decreto visa atrair as pessoas a virem se vacinar. Tem muita gente ainda que não tomou nem a primeira nem a segunda dose. Mas, infelizmente, as pessoas, não todo mundo, mas grande parte da população ainda não se conscientizou da necessidade realmente da vacinação. E esse decreto vem reiterar as medidas que vêm sendo tomadas desde o começo do ano, já houve realmente muita flexibilidade. No entanto, a gente atenta para a necessidade da vacinação, nós atentamos para as proximidades, a festividade de final de ano, o aquecimento do comércio. Então, nós reiteramos a solicitação das máscaras em locais fechados, tendo em vista o decreto do Estado, que determinou isso. Como, infelizmente, Santo Inês não conseguiu atingir o número estabelecido pelo Estado do número de vacinação, a gente reitera esse pedido à população, busquem os pontos de vacinação para que nós possamos, enfim, atingir essa meta e realmente poder flexibilizar ainda mais. Enquanto isso não acontece, a gente tenta realmente solicitar, impor algumas medidas para que esse número possa ser alcançado. Fala sobre as principais medidas desse decreto 62. Bom, na verdade, a única novidade é realmente a exigência da comprovação da vacinação, né, para que se adentrem locais tanto públicos quanto privados, né. E aí, o uso de máscaras em locais fechados, né, como já foi dito, basicamente o que realmente se reitera são essas medidas. É, no caso, eventos, tanto públicos quanto privados, é necessário, se faz necessário agora a comprovação da vacinação, é isso? Exatamente, a comprovação da vacinação completa, né. Em regra, seriam as duas doses, há casos em que já se pode tomar a terceira dose, já havendo essa diferença de quatro meses da segunda para a terceira, e aí a pessoa pode apresentar tanto a carteirinha física, né, quanto o do aplicativo do SUS, que já vai estar lá devidamente atualizado conforme se faz a vacinação. Há algum tipo, há previsto algum tipo de punição para donos de casa de eventos, ou realizadores de eventos que não cumpriram essa determinação, por acaso a fiscalização chegar e encontrar pessoas que não têm a carteirinha? Sim, o que que acontece? O nosso apelo, a princípio, é que se haja essa colaboração, né, dos próprios proprietários de propriedades, de eventos, etc., que possam fazer realmente essa exigência. A Prefeitura, ela vai continuar com a fiscalização que sempre foi feita, a previsão de punição, ela é estabelecida em atos normativos, né, tanto o Código Penal, etc., e realmente, o que a gente pede, a princípio, é essa colaboração. Em último caso, infelizmente, há, sim, a previsão de punição. A questão de máscaras em locais abertos continua ainda liberada? Sim, sim, em locais abertos, vias públicas, não há essa obrigatoriedade. No entanto, em locais fechados, enquanto não se atingir essa meta estabelecida pelo governo do Estado, as máscaras continuam sendo exigidas. Obrigado, Danilson Veloso, pelas informações. Então, decreto 62, a principal mudança é a apresentação da carteira de vacinação em eventos, para que se compre ingresso, para que as pessoas possam adentrar esses eventos, tanto público quanto privado, elas precisam levar a carteira de vacinação.